E chegou a hora de ler os comentários, mas antes quero convidar vocês a acessarem o primeiro link que está no topo dos comentários fixados porque este vídeo é um apoio da Nefos, sim, este celular que está na minha mão é o Nefos X1 Max mas lá no site tem o Nefos X1 Lite e o Nefos X1 que são ótimos celulares com um custo-benefício maravilhoso então acessa lá e conheça toda a linha da Nefos e pelo link tem desconto, acessa lá que tem desconto e tem capinha também, porque eu sinceramente não gosto de usar celular sem capinha agora sim eu me sinto mais protegido para ler os comentários Com só dois episódios não tem como fazer primeiras impressões Ô Luan, você sabe qual que é o conceito de primeiras impressões? Eu assisto o episódio e dou as minhas primeiras impressões Eu entendi o que você quis dizer O que você quis dizer na verdade foi, com apenas dois episódios não dá para ter uma opinião formada Mas primeiras impressões, sim, dá para você ter primeiras impressões com um episódio Na verdade eu comecei a assistir Overlord, eu estou na metade do primeiro episódio e já tenho as minhas primeiras impressões Não precisa de muito, mas enfim, logo logo eu lanço o vídeo de Overlord Fica ligado no canal, hein Eu nunca li o mangá de One Piece, porém eu assisto todos os seus reviews top Pô Anderson, primeiramente eu quero agradecer aí pelo elogio, muito obrigado Tem vídeos que realmente dão trabalho e tem vídeos que eu gosto muito Os reviews são vídeos que eu gosto bastante de fazer, principalmente tratando de One Piece E porra cara, leu um capítulo lá rapaz Pra você poder comentar com a gente, poder debater Poder criar uma teoria muito louca, é mano? Lê o One Piece, é rapaz? Ô bichão! Mas enfim, se você não quiser ler, continua vendo o vídeo que já tá bom demais Você parece com um cara que apareceu no vídeo do Manual do Homem Moderno? Eu pareço com um cara que apareceu no vídeo do Manual do Homem Moderno? Olha! Que caralho! Como o homem deve reagir quando ele brocha na cama? Cara, hoje é normal, hoje vamos embora Eu tô cansado, não deu, não rolou Fala, ó filha, tive uns problemas aí no trampo Sabe como é que é Trabalho até tarde Aconteciam os probleminhas aí Conta pra pagar Você ainda tem língua e tem dedo Use isso Dá pra divertir a mulher Se você não conseguiu mandar bala Diverte ela pelo menos, que pelo menos ela vai ter uma experiência bacana Porque se ela perder o tesão, aí não vai rolar nunca ali Não é que eu pareço mesmo? Acho que o filme com céu artificial é o Chicken Little Uma animação da Disney com essa temática e com ETs Não era essa animação, mas porra que animação Galinho Chicken Little é muito boa Mas eu vi uma postagem no Facebook hoje de manhã Porque eu tenho a minha rotina Quem acompanha esse canal sabe Acordo de manhã, olho todas as redes sociais Respondo quem dá pra responder, principalmente no Instagram E aí eu vi uma postagem que fala A postagem eu não vou lembrar agora Não sei se eu vou achar ela Mas ela era a seguinte Tipo, as animações 3D são bacanas Mas eu sinto falta das animações 2Ds E tinha a animação como Mulan, Irmão Urso E quais eram as outras duas? Eu não vou lembrar agora Mas eu realmente sinto falta das animações 2Ds É legal Mulan vai ter o filme aí, mas eu não tô com expectativa não Espero que seja bom, mas nada vai superar a animação A animação de Mulan pra mim é uma das melhores animações que tem Assim do mundo da Disney E eu adoro pra caralho Mulan, cara Muito foda, massa Acho que eu vou assistir Mulan de novo Tô com saudade já Tem na Netflix, será? Cara, o lado positivo foi que assisti o filme Adorei todo o contexto da história Vou começar a assistir os animes E virei sem inscrito Como não conheci os animes Eu adorei o filme E virei fã da história E a música de introdução não sai da minha cabeça Pois é, meu amigo Você fez uma coisa que as pessoas não entenderam ainda O intuito dessas live actions de anime É justamente atingir pessoas como você Que não conhecem nada dos animes E não o meu queixo Porra, acabei de me dar uma porrada Que puta Ainda bem que não doeu tanto assim Mas enfim, assim como o Memo atingiu meu queixo O objetivo dos filmes é atingir pessoas como vocês Que não conhecem nada dos animes E apresentar esse universo Pra essas pessoas que não conhecem Então eu fico muito chateado Quando eu vejo Ah, ok, tem filmes assim Que realmente merecem uma crítica um pouco mais pesada Como o caso da Netflix Que poderia ter sido melhor Mas ainda assim o filme da Netflix Talvez introduziu gente Então eu acho que Mesmo que você chegue e fale Olha, esse filme não foi bom Esse filme foi ruim por diversos motivos Eu não acho legal você chegar e falar Ah, esse filme foi uma bosta Esse filme foi um lixo Ah Ok, não O filme não foi ruim Ele não conseguiu Pegar a essência da obra Mas criticar Como criticaram Não Ainda mais é O filme é do Hulk Esse cara que porra Eles tiveram tão puta de um esforço Pra manter várias essências Óbvio Mudaram algumas coisas Que eu particularmente não gostei Como eu já falei No meu vídeo ali De comentário do filme Mas ainda assim Cara Foi um esforço tremendo Pra trazer novas pessoas E parece que eles conseguiram Atingir o objetivo Não é mesmo? Seria bom Se o Scar aparecesse no final E dissesse Pobres pecadores Pois é cara Não precisava aparecer o Scar Por completo Mas pelo menos a silhueta dele Encostado Eu não tenho nada Pra interpretar Nessa bagaça aqui rapaz Puta que pariu E foda minha vida Mas o maluco Vamos pegar aqui a iluminação A iluminação vai ser a moreta A iluminação É a moreta Tá aqui ó Iluminação a moreta Aí esse cara encostado na moreta Que assim ó Tipo Hum Pobres pecadores Pronto mano Só coloca a silhueta do maluco Não precisa colocar o maluco Por completo E agora volta Pra cair a iluminação Puta que pariu Aí Tô Tô bem iluminado É isso aí Mas eu senti muita falta do Scar Eu espero sinceramente que na segunda parte do filme Eles consigam colocar o Scar de uma forma que realmente Dê uma introdução digna ao personagem foda que ele é Será que não é possível haver uma discussão saudável sobre uma obra? Cara eu sinceramente espero que sim Que seja possível E essa é a ideia deste canal Então Eu vou deixar com vocês Óbvio Existem as palavras Eu fico todo dia Eu olho os comentários Não dá pra ver todos Porque são muitos Mas se você vê alguém xingando alguém nos comentários Denuncia como spam Porque a caixa de spam Eu não sei se eu vou conseguir mostrar Mas eu entro aqui no Tem um aplicativo de estúdio Do YouTube E tem a parte de comentários E aí pra mim aparece aqui ó Comentários aprovados São os comentários que As pessoas que eu consigo ver Comentários publicados Retidos pra Eu não sei se vai dar pra ver Porque a câmera tá meio ruim Mas enfim Comentário Publicados Comentários retidos pra análise E possíveis spam Marca Se você viu que a pessoa começou a xingar Se vocês começaram a entrar no debate A pessoa começou a xingar Marca como spam Denuncia Porque vai cair na minha caixa de spam E eu vou verificar E se for um mimadinho Um cuzão A gente mete o bloco Porque a ideia deste canal É ter pessoas que saibam conversar Que saibam debater E mesmo ok Tudo bem Existe um momento de debate Que vai ficar um pouco acalorado Mas desde que fica acalorado Com respeito Porque sim Tem como ficar acalorado Com respeito Você pode chegar e falar Não cara Você tá errado Olha isso aqui Isso aqui Isso aqui Agora Se chegar e falar Ah cala a boca Filha da puta Vai tomar bloque Vai ser bloqueado no canal Porque eu não quero Esse tipo de pessoa aqui Esse tipo de pessoa tóxica Eu não quero no meu canal Eu quero que as pessoas Tenham a liberdade De postar as suas opiniões Aqui nos comentários E gerar um debate Bacana Então se você ver Alguém sendo babaca Denuncia que eu vou fazer É Cadê Eu preciso comprar O martelo do Thor Eu vou comprar O martelo do Thor Aqueles de Dez conto lá E vou batizar Com o martelo do Ban Esse vai ser o martelo Que a gente vai utilizar Nesses babaca Por enquanto não tem o martelo Aí nós usamos o martelo imaginário Imagina o martelo do Ban A gente vai Usar nesses babaca E é isso O vídeo fica por aqui Espero que você tenha curtido A bateria vai acabar Olha só Vamos acabar Tem mais vídeo aqui do lado Aí desligar sozinho Será que é E aí desligar sozinho E aí desligar sozinho